Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje estamos de volta à Praia da Tabuba Fazia muito tempo que eu não voltava aqui E hoje galera, num dia extremamente nublado Na verdade os últimos vídeos aqui do canal estão bem nublados Está chovendo bastante aqui no nosso Ceará Mas na hora que abre um pouquinho Aí a gente não tem como fazer, tem que trazer conteúdo aqui para o canal Então vamos trazer mais um vídeo nublado Que apesar de estar nublado Deu para trazer imagens fantásticas da Praia da Tabuba Vamos passar pelo litoral Depois mostrar a Lagoa da Tabuba E mostrar galera, um local que eu nunca mostrei antes aqui No canal, que é por trás da ponte Que faz a divisa da Praia da Icaraí E a Praia da Tabuba, a gente passou por as dunas E um rio que vai bem distante por trás Até desembolcar no mar Então vamos conhecer um lado diferente Da Praia da Tabuba Por além da ponte Então vai estar muito bacana Tenham certeza que vocês vão curtir o vídeo de hoje Então fica até o final para não perder nenhum detalhe, beleza? E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo De imagens belas feitas com drone E quer conhecer as mais belas padrões do Ceará É só se inscrever aqui no canal Ativar as notificações E não se esqueçam de ficar deixando o like Para não se fortalecer E dê seus comentários, beleza? E agora galera, vamos curtir o vídeo Logo depois da vinheta Tchau! 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 E esse foi o vídeo de hoje pessoal se vocês chegaram até aqui é porque curtiram esse vídeo então não se esqueçam de caprichar no like compartilhe esse vídeo se inscreva se não for inscrito ative as notificações deixe seus comentários e me sigam no Instagram beleza? E aproveitem, dê um confere Esses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora Vídeos bem bacana aqui do canal Flávio Drone Então é isso pessoal, um forte abraço Fiquem com Deus e até a próxima galera Valeu!